Beleza, depois de muita dificuldade de matar o Chef Huggy, mas deu certo. Vamos jantar, galera. Deu alimento pra caramba. Você vai morrendo aos poucos, né, Zang? Qual sentido? Porque dependendo sim. Assassinos de incidentes. A desgraça recai sobre todos que levantam a voz para acusar. Ou mesmo questionários desses oito seus superiores. Ah, é assim mesmo. O que eu estou caçando é aqui, ó. Galbaraz, parece que eu quero. Nossa, mas tem 13 Trolls ali. Guida-nos, Horned One! Vitória pica. Nossa, eu quero matar todos os meus superiores tempestuosos, ó. Só isso. Eu nem vou botar a invocação vindo debaixo, porque... Não tem necessidade. Não tem necessidade. Ah, eu vou botar isso aí pra cá. Falando na ratalhada pra trocar ainda depois aqui. Arrubar com arroba. Arrubar com arroba. Onde são as coisas? O Mosquid há tanto tempo se lutar, eu creio que tinha visto a montaria dos caras aqui Agora está em novo o roiador bonitão Aqui o regimento armado dos outros roedores Os rotadores do... como é que é? Gladiadores das profundezas do inferno Coisinha bonita aqui Com pouca pedra dimensional no corpo Vocês vêm para cá Vocês grupo 4 É isso ai, vamos dar ali Tem trol pra dar e vender ali em cima Tem trol pra dar e vender ali em cima agora Como você, você quer Só vou spawnar magia quando eu estiver brigando corpo a corpo Só vou spawnar magia quando eu estiver brigando corpo a corpo Porque eu tiro a essência de fogo deles mais ainda Os trol já tem fraqueza contra fogo Esse daqui Não consigo tirar mais ainda Aí vem eles Sim 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 Tem babado Contraido com ninguém Como sauquece? Já se arriscasse? Agora estou recebendo Agora está valendo E aí, que ajudou, hein? Mestre de Mastas! Mestre, vamos! Nós obedecemos! Isso vai ser feito! Muito bom, Mastas! Você vem pra cá... Preciso de uma proteção de fogo aqui, velho. Tá, esquece, Vídeo Vanguard, atira nele. Vídeo Vanguard, você tem que apoiar a vida de vocês. Pronta aí, assim que resolve. Vídeo Vanguard, vim! Vídeo Vanguard, atira! Sabe! Vídeo Vanguard! Procure! Aparcê! Trude-se! Mestre de Mastas! Errubat! Aparcê! Mestre de Mastas! Mestre de Mastas! Mestre de Mastas! Mestre de Mastas! É muito Troll, muito Troll, muito, muito, muito Troll Não gasta aí não, vem pra cá Tira um Troll do rio ali aí 생각am Vai, vai, vai! Troll, troll Troll, troll Troll A PORNITRACKS WILL! A TALES OFF! A IRTRAON RUTING SKILL! A KILL! KILL! BURN! BABY BURN! Assummitful Estou com a chuva, Vermin! Precisa e corre! O que, o que? O que? O que? O que? Ok, tomaram um belo banho de fogo mas... Vamos lá! Estou prontos, prontos! Vamos ver esse daqui! Saiu um? Vamos ver o que? Para o Tide! Aqui! Aqui! Aqui, aqui, aqui. A vitória! Agora, peça! Apenas derrotada! Hummm... Minha máscara em toda a luta! O Unido me assiste! Estas são as qualidades importantes para quem quer sobreviver. A gente perdeu o que? Só um... Aberração, né? Perde uma aberração para ganhar um morteiro. Aqui... Pode me dar isso aqui, velho. Grande caverna nas laterais de um vulcão são usadas como oficinas, onde o clã Volkin constrói suas máquinas de guerra e seu fogo dimensional. O que é isso? Que perde um monstro em vez das atrasadas. Aberração é um monstro muito complicado de usar, velho. Surge o psicótico dela e o inabalável não ajuda muito. O que é isso? O engenheiro mestre... Pesquisa, vamos colocar... Hummm... não... Bufar os mutantes, não... Chante de emboscada... O que seria bom? Acho que eu buffar os mutantes, vai. É... Só voltou o morteiro de fogo? Ué, mas acho que tem ele aqui. Aqui, no nível máximo. Aqui, ó. Fire Wind Mortar. É level 5 que você libera ele. Demora só para chegar lá, né? Não tem mais. O cara que o 8px está level 4. Uma hora chega. Vou até colocar aqui os alimentos para crescimento. Para ir mais rápido. Eu aqui imaginei monstro e difícil de usar na mesma frase. Mas beleza. Esse é, velho. Pelo menos os dinossauros dos homens lagartos. Quando eles têm o psicótico. Se eles começarem a apanhar muito, eles correm. Mas aberração não. Se ela entrar no psicótico, ela vai lutar até ela morrer. E agora eu sou vizinho dos anões. Show. Que estão começando a gostar de mim porque eu estou batendo nos inimigos deles. Lealdade baixa de Steve Hawking. Oiee Steve Hawking. Engenheiro. Isso aí não dá, né? Toma... Toma matar as coisas. Ele vai ter que atacar esse cara sozinho, mas nem se quisesse. Machines e... ... e sorcery! Machines e sorcery. Tem um ponto de estratégia para esquivar ali, então me interessa Pode abandonar esse aqui agora, porque eu não sei se eu vou pegar essa província aqui Hermos É só junto o dinheiro aí, amigão Pode tirar esse aqui que eu acho um pouco legal de crescimento aí, pra ir mais rápido Eu vou precisar de bastante ali Ataca! Destrua! Tem um exército do Ugma que está em algum lugar ali, escondido Minas que atacaram com chifre, na real Comparação dos Jornos vai aumentar bastante a renda ali por causa do reator que vai terminar de construir Vai aumentar 100% da renda da província Cuidado! O que eu acho ótimo Passa de novo, eles vão expulsar mais Jornos aí do lado, mas está de boa U消í Passa de novo Daí ele vai me atacar aqui, só para atrapalhar o que eu tomei os dedos aqui Sai de perto Caralho Já imaginei sua mãe chegando no Left 4 Dead Nível Boomer passando uma hora, chega a dar aquela injeção no peso Pronto, ta zerado Mofoso ta lá fora Quando Mofoso me tem os propósitos do Senhor dos Vermes Aí que as deles é lendária Você precisa de que algumas de suas tropas de ratos sirvam de cobaia em um experimento secreto Ai velho Não, não, não A realidade já ta uma bosta O Clomofoso já foi embora, mas agora temos que aturar aqueles em torno do clã esquisito Eles ta oferecendo uma solução mais refinada que o Clomofoso, se você estiver interessado Pó e não haver corretos Não foi preocupada do Deus Té amor pelo Senhor Me General Continua, eu nunca me enxergo Quantos cidadãos você tem, amigão? Qual clã? Comenta mais 10, dá até alimento Mas eu tenho que guardar para melhorar essa aqui Será que eu consigo atacar com esses dois exércitos? É questão muito fraca, da praia que tem pistola e eu sofri Acho que vou ter que esperar o Moltiskin chegar perto Ainda tem o risco do clã Uggma também Vai atacar por trás ali Só que eles só estão em guerra com o Rotblood Que estava aqui perto e o clã Bellis Eles tem 5 povoados, que nem em cima eles são Se fosse para chutar as ruínas Eu diria essa daqui, essa daqui Você vê que aqui não tem ruína E duas que não estão aqui por perto Sei lá onde está a outra E live, estou jogando com o clã Vulcoso Olha só Só passe, espera o Moltiskin chegar aí, senão vai dar bosta O Warner vai anunciar o novo JoJo em 6 horas Que foda O Warner vai anunciar, então vai sair no HBO Max? Pfff O Warner vai anunciar então vai sair no HBO Max? Pfff O Warner vai anunciar o novo JoJo em 6 horas Desculpe, mas WTF? Com eu dormi 13 horas e ainda estou com sono, é uma excelente pergunta Matheus, talvez o médico responda Volta, volta! Uniram-se contra nós, porque eu tinha para de não agressar com eles É óbvio que eles vão ser contra mim Faz todo sentido Ratrix, Stephen Hawking Clã esquisito, aqueles ratos alucinados vão estudar magia e ciência para criar apenações arcanas Agora eles querem usar suas tropas com cobaias De novo isso aqui mano, acabou de aparecer esse evento Enquanto Samarche perseguir, alguma de suas tropas apresenta sintomas de envenenamento por cada dimensional Aqueles ratos alucinados do clã esquisito Certamente não gosto de ouvir não, o que faremos? Ah, vamos lá né É difícil Pega tudo, isso, isso, pega tudo, sim, tudo Conferente de vidro separa, pode confiar Isso, isso Chances de encontrar caridade de magia é mais 3% Renato de caridade de empilhagem Mais 5% Nossa, atrição nos dois exércitos É brincadeira um negócio desse né Eu vou matar Minha ordem? Não matem Minha ordem? Não matem Vai morrer alguém? Não Pega o level 2 Marca o level 3 Minha do brejo E aqui pode pôr guarnição Nada pode nos impedir Guarnição em ordem pública Make, make kill things Aí você taca esse cara aqui Então a gente ainda tem exército né, porque vai morrer todo mundo Vai morrer todo mundo Vai, vai batalhar Varian de azevique Já li algumas vezes Mais dois mercenários Valente e coragem sana claramente vão um duplo ovo Vez fisicamente nos combates durante as batalhas Agressor confiante Confiança chave para o sucesso de uma operação em campo de batalha Comprisou vitórias em várias batalhas ofensivas Liderança mais 2 ao atacar Dimensão da ausa de liderança mais 10% ao atacar Ok Drona de obediência também já li Tecnoxosra Atrição infinita Atrição infinita Porque sim Esfera de bronze eu gostaria de liberar em Esfera de bronze eu gostaria de liberar em Coletor de espécimes Eles traem o que quer em uma busca incessante para adquirir os recursos que sua pesquisa pede Ordem pública menos 2 Taxa de reposição mais 10% pro exército Não me desprende Você pode ir voltando pra cá Você pode ir Põe um bafo pestilento melhorado Eu vou ter que voltar para bater naquele cidadão ali que declarou a guerra em mim do nada A energia dele está fraquinha Para me ajudar bastante ainda Vai libertar um monte de facção esse corno Tenho certeza Põe aqui para a gente liberar a forja de fogo A pedra dimensional é enviada aqui para Trabalhos experimentais Com aplicações de fogo Os favoritos dos profetas e magos de fogo Os favoritos dos profetas e magos de fogo do clavuco azul A gente liberar os snipers de fogo A gente liberar os snipers de fogo Os caras pegou o Nagashizar Os caras pegou o Nagashizar Foi no dos noção de Nagash Amiguinha você podia me ajudar né Essin nos nossos irmãos Nos nossos irmãos Sim Sim Skaven fala Quem? Você? Você? Põe o manto de novo E aqui pode colocar A força da arma Essa pessoa luta com fervor ao mesmo tempo admirável e desprezível Os caras de fogo são bem mais importantes quanto o troll Então vai embora O mesmo exército dando dano de fogo inteiro aqui Dá difícil bater nele Ahn Esse daqui Eu não estou usando o meu esquema escravo Já peguei o que eu queria aqui em cima Pode colocar então Isso aqui é interessante hein Arma de pedra dimensional Se você tiver as fichas dimensionais e os contatos certos É possível implantar várias armas sanguinolentas Feitas sob medida para sua cauda ou suas garras Vou colocar aí Ahn A cara que é azul agora São todas as melhores Minuto ferro negro vai cair também se atacarem Só tem que confesso que eu defendo para voar dos grandes aqui O resto vai cair tudo O quebra-osso não é exclusivo Esse corte aqui Vai ser só um ogro roedor de pelo vermelho Quase certeza Prefiro esperar a aranha Nossa, tem que dar uma roleta lá para proteger minhas cidades Ai que bonito Esse exército de ordem Isso que eu fiz não agressão com eles mano Tomara que esses caras ataque eles Tomara que esses caras ataque eles Eu acho que vou deixar o Moltskin aqui Porque ele é o que consegue brigar com os Trolls de boa E mandar o Ess de volta para defender Porque Não dá para deixar todo mundo aqui não Ai já tirou do exército do nada Ai já tirou do exército do nada Ai já tirou do exército do nada Eu fiz um valeu Sim Um Melhor Meu 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 Tudo Meu 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 Cone Meu 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 Tu, tu, André! Não, você falhou, falhou! Hummm... Warlock Master... Vou dar pra ver a aparência deles Acho que vou tentar o Senhor da Guerra de novo Chate boscada Hummm... Vamos puxar aqui pra começar Essas aranhas seriam bom, dano de fogo e dano de veneno Melhor pros ratos E dano perfurante também, né? Aqui, liberei os horredores de armadura Vamos pegar um deles Tá Meu alimento está uma bosta Pra variar Tecnologia, decreto... Muda o decreto aqui então Porque não vai dar pra deixar o Daryl crescimento mal Senão sai muita desvantagem Aqui também está... Crescimento? Põe comida? Mas a gente consegue segurar o alimento positivo assim Só estou dando mágico com essa aranha? Pois é Pessoal, bem ouvi no exército do Tic Tac ele recrutando um... Um Lich Priest de Rei da Tumba Provavelmente bug de textura Agora de qual unidade? Eu não sei, porque eu joguei de lagarto recentemente Eu consegui recrutar normal a galera E aí Sacas infinitos Pega duas catapultas Pega duas catapultas Mais dois ogres desse E... Dois desses Tive esse Seis mil de pilhagem Descobre as cães Eu vou morrer por mim 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 A Cidade de Tanavalha Os regimentos de all wards que cortam a cidade de Tanavalha rasgarão a armadura de Darylique E penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade O Hordered One me assiste! Vai! Escort, a montaria de escolha para o senhor da guerra, Motskin Com a pele infundida Eu, eu, eu! Estão chegando rapazes A esperança desse tipo de matar esses erce ali é quase zero Mas estamos chegando Aqui eu posso melhorar com esse dinheiro que você sobrou Preciso de quanto aqui? Sete mil Tomei sete mil aqui também Eita Foi difícil desse jeito hein Aqui ó Especialista em projetos, chefe calango Eu usei chefe calango na campanha do Oxiótio E o camalhão caçador também consegui usar depois Mas enfim, algo de errado não está certo O camalhão caçador é melhor, governadores É cara, só passa ai que no sinistro eu vou colocar você pra defender o exército lá A ideia seria fazer você ficar dentro da guarnição depois Se eu puxar você muito pra cá, ai não vai conseguir me atacar né Então se eu fizer assim Acho que você não acorda do outro lado de cara que azul, mas vamos tentar Ai eu puxo aqui dois ogres voedores Globardeira pra colocar na muralha E rataiada Tudo em um turno Faz turno Venha antes do clã e mostre Aliança militar Deixa eu apertar o file aqui se ele vai jogar o RPG hoje que ele não respondeu o Thanas Muito obrigado Xaxin, quando eu perguntei pra você, você quer declarar a guerra dos caras pra mim que eu pedi? Você falou, não, não quero, não tô afim Mas eu luto pra dar garante pra você, não, não quero, não tô afim Aí do nada ele falou, agora eu tô afim Não, Abelinho, vai atacar os caras ali Desgolou demais hein Ainda menos sessenta e cinco Não, não tô fofinhos Então tá indo atrás dos trovos não é verdade Não tá indo atrás dos trovos não é verdade Tô indo atrás dos trovos né E aí, daria pra talvez eu vir atrás dele aqui, só que eu fico vulnerável aos caras aqui da cidade, né? Hum... É, pior que seria muito bom alcançar ali na cidade agora. Defender dentro dela seria bem mais fácil. Mas eu vou tentar fazer isso, vamos pra cá. Mexa os cabelos! Olhe! Gostaria da batalha! Bom, bom! Acirada! E o cara que é azul, acho que é bom se colocar a guarnição, né? Boa, guarnição. Guarni pública. Já que ele tá sofrendo mais com isso. Não acalte-me! A questão é defender dentro de cara que é azul, depende da hora que ele atacar aí. Tá só enrolando. Eu adoraria fazer uma batalha defensiva ali, né? Mas... A máquina não vai colaborar pra atacar ele não, tenho certeza. Eles tão travadão no... No bagulho ali, velho. Nem reage o exército. Eu, 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 vou enslaver o mundo. Ameaça vindo de baixo. Somos os filhos do ratos de frutos. Sobre o evento que estavam aqui antes de vocês, estarão aqui pra presenciar o seu fim. E dança mais dez vão montar cercos. Tempo de resistência do cerco do inimigo, menos um, no mínimo um. Ok. Ok, vamos clavizar. Consegui atacar ele com a ajuda da guarnição, hein? Pode colocar calda armada. Quanto que eu gasto ali? Vai atacar esse cara aqui. Vitória! Vitória pica! Batalha! Resposta para mim! O que tem que fazer? Isso é pra onde o maluco recuou, velho. Caralho, o maluco é pro lado do mundo, velho. Grande vitória! Diga, diga o clã! Vem para o embusque, Zahar! O que? O que? Cricket Slicks favorável! Não, não! A Lâmia está com o Froger. Dezoito mil de pilhagem na Lâmia. Tentador. Tentador. A Lâmia vai crescer, crescer. Não tem cheio de escravos. O que você perdeu agora aí. E é isso. Moldskin. Dois mil de pilhagem aqui dos Trolls. Morra, morra! Morra, morra! Morra, morra! Morra, morra! Morra! Dois mil de pilhagem no campo de guerra. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais quatro que atacar. Divinção da Liderança mais tinta por cento ao atacar. E atacar corpo a corpo mais quatro. Calda armada. O povo local já se prepara, pois sabe que será motivado ou impelido a agir. E você, perebas, ganha imortalidade. Hum, sensação! Machines e... ...machines. Tá, preciso juntar o dinheiro ainda. Um ótimo! Vocês lembram daquele filme que eu falei que tinha assistido na plataforma vermelha que eu recomendei pra vocês aqui? Aquele Kingdom. Então eu comecei a ver a série daquela bagaça lá. A pegada é bem igual, é legal os zumbis desse universo, eu gostei. Os zumbis de noite ficam loucasso, caçam todo mundo. Aí de dia eles se protegem do sol. É como se fosse um vampiro. Mas se protege do sol aí tem hibernação, é mó doideira. Não sei se são só duas temporadas como tá marcando lá, mas... Se for, tá bacana. Ah, ele alcançou a cidade? Que mentira, velho. Maldito. Vitória heróica. Nunca duvidei desse exército, velho. Vitória heróica. Mano, em que momento da sua vida você viu uma resolução automática que falou que ia dar vitória heróica, velho. Aonde vocês viram isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Vem para a sua casa. Vem para a sua casa. Tipo a sua lenda? É, mais ou menos. Minha mina. Durante um banquete, enquanto os inimigos eram devorados, os pãs eram ostentados diante dos olhos invejosos, enquanto seus senhores de guerra de Cicaba. Em alto e bom som do spoiler que coletou. Dentre os itens há uma relíquia de grande valor. Nossa, que grande valor, hein? Deixa eu que resolvo lutando. Ah, eu vou... Não quero que ninguém perca a parada, então eu vou esfolar o rabo do cara, velho. Toma. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Deve ser, né? Ninguém tá aqui? Vamos lá com os negócios muito loucos. A solidão é sempre desejada. Qual símbolo se repete? Vamos lá errar bonito agora, hein? Qual símbolo que não se repete? O segundo se repete. Tem um vermelho e tem um roxo. Tem quatro vermelhos, dois... Dois azuis e dois amarelos. Se é a solidão, teoricamente tem que ser o roxo. Ele é o único sozinho. A lógica é essa? O outro ali o desenho repete também, o terceiro. E o azul também repete que tem um azul e um amarelo. Eu vou chutar o roxo, ok? É isso aí. Eu nunca acerto essa merda, mano. Nada pode me parar, Mimi! Hahaha! Ali, felizmente, a própria resolução tomática falou assim. Heroica. Vencemos. Ahn... Eu vou pôr isso aqui agora. Câmara de alimentação forçada. A maioria das instalações do clã mofoso possui tanques de crescimento, além de outros métodos mais rudimentares para ampliar certos espécimes. Vamos fazer isso aí. O próximo agora é essa daqui. Forja dimensional. Para fazer a forja dimensional eu vou ter que pilhar coisas. Para pilhar coisas... Vou ter que atacar os lagartos aqui debaixo. Que parecem um alvo muito apetitoso para você atacar. Ainda não sei onde estão os benditos trolls, né? Estão tomando uma osmose aqui, de algum lugar. Talvez eles pegaram o Morgheim, pode ser. A opção do caso está caindo aqui, então não pode ser não. Sei lá, bicho. Eu sei que não tem nada. Venha antes do clã e mostre a essa ideia de diferença. Eu não entendi. Na verdade baixa é o Chiffin-Hawker, Chiffin-Hawker está muito rebelde Está muito rebelde esse garoto Acampar ai, de boa Acho que ele não tem nada que construir não A área pública está subindo em geral, é bom demais Hum, esse aqui aumenta um pouco de dinheiro De guarnição também Só que ainda gerado por portos é a mesma coisa Não compensa não, vou juntar mesmo para fazer o laboratório lá Acredito que esses 3 exércitos que eu tenho, ixi, vai ter uma estragante cidade Aí vou roubar uma pilhagem, voa quick Deixa eu contar em E os monstros vai sair no Troy lá dos grifos né Provavelmente quando esse vídeo sair já vai ter lançado obviamente Mas vai sair aqueles grifos e tem um botãozinho lá que você pode intercalar Se você quer que eles voem Ou se vocês querem que ele fique no chão Não sei se vocês viram isso Essa é uma coisa aí né Espero que seja um teste para colocar o Warhammer depois Porque é extremamente útil isso Estevão, Warlord Vem para mim Ou para ouvir, o Stork Agora eu vou devastar esse aqui Matar! A morte de Frenzy Eu vou destruir esse Warlord Sim, sim A morte de Frenzy O cara tá lendo meus movimentos, é maldito Me adressa como... Agora fiquei triste Ele quer confederar comigo Se eu confederar ele, eu vou pegar um lugar que tem obsidiana Que é aqui em baixo no caso, né? O cara aqui é o Rude Será que ele tá cercando o Karekzorn? Não, porque senão eu não estaria vindo, né? O que você tem guerra? Tem a Copa de Prato, a Copa de Prato tá meio longe daqui Tá muito longe daqui Mas se for o Kwek, eu acho que eu vou esperar ele pegar a Karekzorn então A gente pode deixar a cor comercial rolando enquanto isso Quem me ferra do Karekzorn? Por que eu não os devia comer agora? Agora Eu acho que agora não tem muito sentido mais ir para cá, né? Ó, cidade dos reis da tumba Deu nada C9 mil de pilhagem do outro lado ali Mudança de plano, senhores Vamos para o outro lado O outro lado que ninguém quis se aventurar ainda Agora não sei a mesma Só muda o que aqui vai de radar do normal Vai pra uma área de escudo Dá só pra as turcas Espero que eu estou guardando dinheiro para melhorar as coisas do Pix Você vem conosco, sim, sim! Querem algo que apenas nos oferecemos? O que você achou? Para de inagressão? Não rapaz, vai batendo os anões ai, faz uma coisa para mim Ai a gente até pensa nessa situação Eu acho que daqui a pouco eu vou ser o próximo inimigo, mas eu bati em todos os inimigos deles que eu acho que ele gosta de mim Olá Trolls O que? Vamos escolher Disco dos Ancestrais Tem todo mundo Acreditaram que alinhamento é tudo Alinhamento é tudo Ai esse Esse pega aqui, esse pega aqui Esse não vai pegar em lugar nenhum, porque eu vou ter que girar o negócio Não é de tanto que eu teria que girar Por que três? Pega o vermelho aqui Pau Porque sim Não, não é porque sim Tem que analisar o caso aqui Só girar o disco assim O vermelho vai ligar aqui E esse aqui acho que liga aqui em cima E esse daqui acho que liga aqui Que daria um bombe de espadas Os três negocio E esse daqui Não tem nem um crimeira com esse Dois confia Esse é foda mano Apenas O que é isso? Eu quero o que é que eu tenho que ir Eu quero o que é que eu tenho que ir Você errou, Meg Mestre, comando Mestre Vem pra ca Os coisos, coisos Os coisos Belém Guida-nos, um doze mil de pilhares ali! Restem-se agora! Sim, sim! Não recomendo gastar dinheiro em nenhuma província, tem guarda, tudo com oito picos. 14 turnos para botar oito picos, level 5. Não vou nem gastar esse level 3 aqui. Ah, duvido que você já tenha ganhado a maioria dos casos. Você foi muito sortudo, isso sim. Hoje eu descobri um negócio bem chatinho do Discord, velho. Se você... Se alguém te marcar em alguma coisa... Tá, eu marco pra você em qualquer coisa. E depois você... Vai olhar lá a marcação que te deram? Se a mensagem estiver editada, nunca vai sair a notificação. Tons de cinza aí, rapaz. Uma figura trajada em manto se aproxima, senhora. A face dele está escondida por baixo de um capuz, mas um focinho sem desfrapado sobressai. Um profeta cinza amaldiçoado. O conselho desprovido de qualquer sensibilidade, exige um pagamento entre qualquer execução de um plano ainda a ser explicado. Esse profeta veio coletar o pagamento. Ô meu amigo, só que eu tô juntando dinheiro. Eu acabei de pegar a lealdade pra ele, meu amigo. A notícia espalhou. Após ouvir sobre os seus feitos, meu senhor, o clã esquisito enviou um grupo de engenheiros demonologistas para fazer alguns testes no seu exército. Com sua autorização, é claro. Aceita, hein? Foda-se. Não é um túnel! Rorraga de escravo e blá. Rorraga de escravo. Ele vai lhe ouvir. Ah, não é um túnel! Está sem exército? Sem exército seria obrigado a aproveitar né? Vai! Gascari, vai! Ele deu, né? Penalidade aqui ó O engenheiro aqui Coisa boa, Skaven não se mistura ó Matheus Eu fiz uma subteróplia aqui, mas aqui nem dá muito dinheiro Quatro mil Vamos ver a maré meio inútil aqui Parece que dá alimento, sei lá Não faz nada, não faz nada Porque eu queria só expandir a A parada né? Quanto mais eu expandir é É um alimento a mais que tem que gastar para manter É porque eu já perdi 3 mil dinheiro no evento Não quero gastar mais não Quando eu pegar o dinheiro de duas pilhagens aqui do Mãos Sangrentes aí sim eu começo a fazer mais coisa Você tem Warpstone, Skaven? Maravilha, maravilha Warpstone Kruiga, esmaga a cara Abandonou sua cidade para opinar em paz O que é isso? Eu vou se tornar brilhante Eu não sei se você quiser Eu vou te matar Minha mandação Minha mandação Eu vou te matar Muitas pessoas vão morrer Muitas pessoas vão morrer Muitas pessoas vão morrer Muitas pessoas vão morrer Um poderoso artigo único coberto de pêndulos, bobinas e mecanismos mágicos. Estraia a energia dos volumes do vento da magia, reserva de poder de vento de magia mais oito. Diabinho do Morpistão, Ogro Corredor Mutante. Assim como o inventor-chefe que encomendou sua criação, esse mutante grotesco já deu muitas partes do seu corpo cocadas ou potencializadas. Zap Zap de Ikti, Cranha de Jelope Dimensional. Não sei se está enfrentando a equipe do ganhoneiro de Ikti, provavelmente a morrer não sabe. Por favor! Não sei se está enfrentando a equipe do ganhoneiro de Ikti, nunca acabará. Um me assistiu! Um me assistiu! Um me assistiu! Eu acho que seria bom você, meu querido, levar o Zap Zap, hein. Agora, agora! Sleek, Skari! Ok... Você pode ir subindo pra cá. Dá pra gastar o dinheiro aqui agora, né? O que a gente pegou. 4Dimensional. Pedras dimensionais são enviadas para serem refinadas aqui e usadas para inúmeros fins. É nesse lugar que os engenheiros, demologistas e ferreiros dimensionais aprendem seus ofícios. Pera, o que é isso que eu vou liberar ali? Ah, tá. O broredor de lançar chamas. Understandable. Só mais 11 turnos aí para melhorar a parada, hein. O que acontece é que eu posso melhorar isso aqui para ganhar mais 10 e mais um alimento? Eu não sei. Eu não comprei se melhorar essas joias aqui. Só 8 picos que está me dando dinheiro. Então eu estou fogando tudo em 1.8 picos. Inclusive, acho que eu vou até colocar a muralha aqui agora para não perder, caso não nos ataque, né? Melhor estar preparado. E vamos passar o turno, que já mexeu todo mundo. O alimento está crescendo. Vamos embora. É, no seu caso sua mensagem não bugou, Matheus. Mas estou com uma bugada aqui, não sei de onde, no meu Discord. Será que não tem nenhuma notificação? Hum... Vitória pica. É óbvio que é vitória, né, velho? Sork selvagem pelado. Vamos lá lutar para dar um oi para eles. Vamos lá. Vou deixar aqui a galera que faz o clone primeiro, na frente. Querem fazer um clone bacana e não vai... A gente não vai perder nenhuma unidade essa bagaça. Morteiro pode ficar aqui. Atalhadas. Fica aqui do lado, vai. Lança chamas. Praia tempestuosa. Vamos esperar aqui atrás. E vocês vão ficar aqui. Não vai ver a diferença do ogro normal para o ogro do... Os cristais e a armadura. Não vai perder nenhuma coisa. Que bom! Tá chegando o reforço dos perfis. Toma ele Aprende com o pai Aprende com o pai Ó, dinheiro fechado Quase Acertei aliás Veja, aquele lá era meu tiro Aquele lá era meu tiro, caia do lado ali Ah, ela é o melhor Eu sou o melhor Um minutinho Estranque agora Sim, eu quase matei minha rataiada invocando essa galera aqui Burn, baby burn Pode voltar pra cá vocês aí Sim, eu vou deixar Eu acho que machucou ali Jumplen com a tecido Get ready Bellinger Quick, quick, go! Clan! Advança! Corrupt, mat forests! Vamo aí amigão Não quero um meio para dar dor na galera Nossa É dar dano mas não tem um coisa muito focado no meio Sem modos carambus Você pode ser morto Mas de descoção Diz Diz Pornrats Sim 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 Mãe de vida e vida! Porém... Eu vou matar as coisas! O que é isso? Sim, sim, sim! Não fornece! Volta no bairro! Pelo fogo! 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 O que? O que? O que foi isso? Pelo fogo! Warp-fire-thrower... Pelo fogo! Pelo fogo! Pelo fogo! Pelo fogo! Banca-banca! Você deve estar perto do policiais! Estou morto! 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 Que ordem? Quantos? Oito! Você pode ir para cá! Orc selvagem! Eu só tenho um! Não vai atrás do ouro! Ele já vai fugir! Ele também já vai! O ouro! Ele está menos provável de fugir! Se eu alcançar ele! Ele já vai fugir! Foi! Eu não achei que eu consegui matar ele antes não! Deu surpresa O general deles está com um quanto de vida Bastante ainda Vamos achar mais um pouquinho ele Aí a gente já Já parte Trezentos Mais um pouquinho Duzentos Tá bom Duzentos